Estão recolhidos na cadeia pública de Sarandi dois elementos, um maior e um menor. Segundo informações, no final de semana, a polícia militar fazendo rondas na cidade avistou os dois elementos em atitude suspeita em uma motocicleta. Deu voz de parada e os dois deram no pinote. Na sequência, os elementos dispensaram um revólver calibre .38 e a polícia meteu o carro em cima e conseguiu grampear os dois. O maior diz que a inocente não tem passagens pela polícia mas não sei por qual motivo a polícia não acredita na versão dele. Acompanhe o inocente falando na programação. Eu estava na Desquimel. Aí de lá eu desci para a casa da minha namorada, ali no Jardim São Pedro. Aí onde foi que eu estava descendo, aí eu encontrei o Jonathan. Você estava a pé até então? Eu estava a pé. Aí ele chegou, eu estava descendo de pé, ele chegou com a motoca. Aí ele falou se eu queria uma carona, porque aí já estava pertinho da casa da minha namorada. Aí eu peguei e eu falei, não, eu quero ir ali perto. Aí eu falei, você não tem nenhum capacete? Ele falou, não, não, vai sem capacete mesmo. Sem capacete, inclusive? É. Aí ele pegou e primeiro falou, segura essas... Ele estava com duas balas e ele mandou guardar dentro do meu bolso. As balas? É, duas balas. Você aceitou? Eu peguei e guardei dentro do meu bolso para ele. Aí eu mantei na motoca e aí nós foi, uma viatura estava descendo e viu que eu estava sem capacete e veio atrás. Tentaram correr, inclusive? Aí ele acelerou. Aí ele pegou e passou o canhão para mim, para me dispensar, eu peguei e joguei. Um adolescente e um maior de idade estavam portando uma arma de fogo não permitida e foram conduzidos até a delegacia e o maior aí assumiu a propriedade sendo atuado em flagrante. Nesse caso aqui diz que não tem passagem, que é gente boa, mas complicado, gente boa com arma, né Carlos? Sim, mesmo porque o adolescente que estava com ele, é bem conhecido no meio policial, já praticou aí outros delitos aqui na cidade e agora eles serão investigados aí pela prática de outros crimes, como por exemplo roubo.